Ela sabe o que é melhor pra mim, mesmo até que eu não acredite. E sempre com amor, carinho e paciência. Este domingo foi comemorado o Dia das Mães e a URN TV homenageia a todas elas. Banho, mamadeiras, choro, tudo em dobro. Jéssica é mãe dos gêmeos Lucas e Davi, o que torna a dedicação mais intensa. No momento assim, eu não estava esperando tanto, né? Quando a gente descobre, é um amor tão grande que eu não sei nem explicar. O trabalho é dobrado. Toda hora a gente está sempre fazendo duas vezes. Às vezes eu me atrapalho, mas mãe, ela presta mais atenção. No segundo domingo de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. Elas que têm a função como profissão, mas não deixam de fazer outras atividades, sendo cobradas ainda mais. Raquel é graduada em enfermagem, mestre em saúde pública e doutora em psicologia social. Atualmente, é vice-reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, dividindo sua vida profissional com a maternidade. Quando a gente é mãe, a gente tem que conciliar a maternidade também com as questões pessoais, porque você não deixa de ser mulher e de ter seus anseios e necessidades que precisam, sim, ser supridos, ser sanados. Então, foi difícil, mas era um momento em que eu precisava me alusentar um pouco, porque também dizia respeito da minha pessoa enquanto profissional, uma realização pessoal. Porque a maternidade é outra realização pessoal, mas a profissional também é. Então, assim, o que eu usava como argumento para minimizar a saudade é passageiro. Tudo na vida passa. Então, essa distância, esse período difícil, esse período ausente, ele vai passar. E quando acabar, eu vou poder suprir toda a falta que eu fiz. E com a maternidade, as transformações acontecem, tanto na vida social quanto no físico. O corpo muda e começa a preparação para poder desempenhar o papel de mãe. As modificações do corpo, as principais, são o aumento do volume das mamas, inchaço, que é mais comum no final da gestação, e pigmentação da pele. Então, é muito comum aparecerem manchas cutâneas, a própria região da vagina fica um pouco mais pigmentada, e o aumento do volume do abdômen com o crescimento do útero, né, também. Mas ser mãe não tem só a ver com o corpo. As mudanças também acontecem de fora para dentro. As pressões sociais estão presentes e não há quem seja mais cobrada que uma mãe. A sociedade diferencia a gente, sim, né. Sempre ligam a gente a ter um parceiro, né. Sempre, mesmo no tempo da gravidez mesmo, ao invés de eles pedirem um segundo contato, por exemplo, se a gente vai fazer alguma consulta, né, eles não pedem o segundo contato, eles pedem o contato do marido, né, e é o que a maioria, hoje em dia, eu acredito, né, a maioria, tem muitas mães solteiras que têm que lidar com essas pequenas situações, né. Parabéns pra você, nessa data querida. A auxiliadora se divide entre o papel de pai e mãe e cria a pequena Maria Liz se dedicando para que não falte nada para sua filha. A gente acorda todos os dias com a missão, que é a missão de criar, a missão de cuidar, a missão de educar, de formar um ser humano. Então você, obrigatoriamente, você tem que acompanhar isso, tem que mudar. Eu mudei muito como pessoa, como ser humano, eu acho que eu aprendi mais a ter empatia pelas outras mulheres, né. Eu acho que quando eu vejo uma mãe, eu corro pra abraçar essa mãe, porque eu sei que ela possivelmente está passando pelas mesmas coisas que eu. E quero compartilhar tudo aquilo de bom e gostoso que é a maternidade. E para conciliar as tarefas da faculdade, Fabiola, que está com um pezinho no TCC, tem que levar a sua filha de sete meses para a universidade. A rotina é bem complicada, porque tem que prestar atenção na aula, cuidar do bebê e fazer trabalhos da faculdade. O que mudou? Ah, tudo. Mudou tudo. Porque hoje tudo é em prol dela, né. Hoje a minha prioridade é ela, o bem-estar. E, assim, é difícil, como eu já falei, porque eu estudo. Então a maternidade é difícil nesse sentido, que eu tenho que estudar e tenho que cuidar dela. Existem vários tipos de mães. Existem pessoas que não têm mais sua mãe na terra. E outras que têm a sorte de ter mais de uma, como Rafael, que a vida lhe presenteou com duas mamães. Para ele é até estranho não ter duas mães. A gente sempre tratou com muita naturalidade e ele mesmo criou códigos próprios para identificar quem era uma mãe e quem era outra. Ele me chama de mamãe, chama a Ana de manhinha e a gente não incentivou nada disso. E, na verdade, a gente age, logicamente, com muita naturalidade. Afinal, é tudo muito normal. As famílias hoje são diversas. Não existe um padrão de família no Brasil. Então, hoje eu me considero uma pessoa muito mais feliz por ter essa composição familiar, por ter o Rafael com a gente. E ser mãe é muito bom. Muito bom mesmo. Mães. Cabe a elas a educação dos filhos. Sendo rigorosas, carinhosas, protetoras. Às vezes errando, mas sempre tentando acertar. Eu não sou mãe, mas sou filha. Herdei a teimosia dela, que veio do interior do Ceará, da cidade de Jaguaribes, há 27 anos construir sua história em Mossoró. Cuidou de mim e do meu irmão. Ana Lúcia. Como é ser mãe? Ser mãe é um ato de amor, dedicação, proteção. É passar as noites em clara quando o filho está doente. É tentando acertar na sua educação, tentando melhor. É, às vezes, aconselhando, mas o filho é sempre achando que está errado. Não é, Laís? A teimosia? Realmente, teimosia comigo mesma. Mas muito obrigada por ser minha mãe. Eu amo você de qualquer forma. Eu amo você muito. Eu amo você. 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 Eu amo você.